Voltamos ao último bloco da nossa entrevista sobre listas de espécies ameaçadas de extinção de fauna e de flora, conversando com o biólogo do Instituto Nacional da Mata Atlântica, o IMA. Bem, Cláudio, como que essas listas serão utilizadas pelo Estado? Como que são utilizadas? No licenciamento ambiental, por exemplo, isso é observado, né? É, então... Deveria, né? Deveria, eu acho que é, né? Sim. As listas não são um produto científico. Embora seja feita pela academia, agora coordenando a revisão da lista, eu vou ter que envolver pessoas que são da academia, que estudam bichos e plantas, ele não é um produto acadêmico. Eu não considero isso uma publicação acadêmica ou científica. Está sempre na parte mais, que eu chamaria de estudo prático de resultado de política pública e não de resultado científico. É mesmo que considerem um embasamento técnico, né? Exatamente. Mas tá, eu uso o nosso conhecimento científico para ter um documento de caráter de política pública. Isso é muito legal, porque a gente entende muito pouco o que é tecnologia. Sim. A gente entende tecnologia para um monte de profissão, mas para a nossa biologia, o que é tecnologia, né? O que é transformar a ciência pura em ciência aplicada? Eu acho que a lista é esse meio de caminho. É quando eu paro de fazer a ciência pública, de publicar meus artigos com outras perguntas ecológicas, taxonômicas, seja quais forem. Mas aí eu atendo a necessidade do Estado. Mas a sua pergunta é, por que o Estado precisa dessa lista? Sim. O Estado precisa dela. E como que ela vai usar? E como que usa isso? Realmente o Estado usa essa lista para tentar visualizar aquilo que ele precisa ter uma proteção como Estado. Então, se eu chego à conclusão que tem espécies ameaçadas em uma determinada região e essa região não possui uma unidade de conservação, por exemplo, eu posso criar uma unidade de conservação para abarcar um número grande de espécies ameaçadas que estão fora do meu sistema de proteção de fauna e flora. Então, eu posso usar no meu gerenciamento, então se eu sou o Estado, se eu sou o IEMA, nesse caso, eu posso criar uma unidade de conservação nova num lugar onde não tem unidade de conservação, mas que vai ter uma grande concentração de espécies ameaçadas. E para isso serve no gerenciamento. Muito legal se fosse isso, que esse fosse o principal caminho. Mas talvez o principal caminho seja evitar que novas degradações ocorram em locais que tenham muita concentração alta de espécies ameaçadas. Então, para eu liberar algumas obras, alguns empreendimentos, eu vou ter que consultar a lista. E a lista, me parece que para o IEMA lá, entra no cálculo para você ter medidas compensatórias ou medidas mitigadoras de impacto no cálculo do licenciamento. Então, pode ser que presença de espécies, pode ser, não é, né? Presença de espécies ameaçadas vai ser contabilizado e encarecer aquela obra. Ou seja, é mais caro eu construir num lugar onde tem muitas espécies ameaçadas do que eu construir num lugar que já é completamente antropizado sem a presença de espécies ameaçadas. De certa forma, é uma medida protetiva de forma indireta. Eu uso a lista para proteger um lugar natural em detrimento de um lugar já antropizado, por exemplo. Isso pode criar limitações, né? Quer dizer, hoje a gente tem uma crítica muito grande à morosidade do licenciamento ambiental, a regras, às vezes, muito rigorosas, restritivas, que existem no Brasil. No mundo. Aqui no Brasil, a gente tem uma restrição muito grande ao licenciamento ambiental, se comparado com alguns outros países. Teoricamente, para a emissão do papel chamado licença ambiental. Então, tem algumas discussões, a que a gente estava fazendo anterior, a questão da opererequinha e tal, em viabilizar um grande empreendimento. E aí o papel é de quem? Quem que deve preservar? É a iniciativa privada ou o poder público? E isso é considerado uma área específica? Quer dizer, se for uma área endêmica, né? Isso se torna muito mais restritivo. A gente tem alguns exemplos já. Aqui no Espírito Santo não tem, mas em nível nacional a gente tem exemplos. Por exemplo, de cachoeiras que tinham uma determinada bromélia, que é dica destaque lá no Paraná, Santa Catarina. Era uma planta endêmica de área de cachoeira, essa cachoeira iria sumir, então essa planta, para que o empreendimento pudesse ser feito, teve que ser tirada dali, reproduzida, tentada introdução em outro lugar, porque não cabe ao Estado decidir sobre a extinção de nada que está vivo. Então, a regra é uma regra de inclusão da proteção. O que é salutar? Esses bichos e essas plantas não falam. Então, quando a gente faz a lista, a gente que está trabalhando com isso, ou seja, na ciência ou na própria ação mais técnica, a gente dá voz ao bicho que não fala e à planta que não fala. Não estou querendo defender que obras não sejam feitas por causa da presença de espécie ameaçada. Mas a presença de espécie ameaçada pode ser que mostre a necessidade de algumas ações que são importantes para a conservação da biota e para lidar melhor com o próprio terreno. A gente tinha falado também sobre, não no bloco, mas... Às vezes até o próprio empreendimento pode ser o protetor daquelas peças. O próprio empreendimento pode ser o protetor, sem dúvida nenhuma. Então, se eu crio áreas de conservação por causa do empreendimento, talvez seja algo interessante para a proteção de um monte de coisa. Não dá para negar, por exemplo, que a fíbrea tem uma área enorme de remanescentes naturais em volta dos eucaliptos e que esses remanescentes protejam a biota. Não dá para negar que a Vale do Rio Doce tem uma reserva em Linhares com vinte e tantos mil hectares que protege uma alça pintada. É inegável. Está lá. É verdade. Tem que ser reconhecido, inclusive, para que outras iniciativas se somem. Exatamente. Agora, existem coisas que a gente tem que tomar mais atenção e eu acho que a natureza tem tomado um destaque grande. Todo mundo quer ter uma casa no interior. Ah, eu quero ter um sítiozinho perto da reserva. Mas tem que ter esse cuidado para estar perto da reserva. Essas reservas precisam de proteção. Então, os bichos que ela está protegendo precisam de ter uma área em volta que protejam ela maior do que a unidade, para que eles transitem. Então, muitas vezes, o que se quer é modificar. A chamada zona de amortecimento. Exato. Então, mudar uma zona de amortecimento simplesmente para ter mais condomínios, porque o Estado quer, o povo quer aquilo, é um negócio muito complicado. Porque se o povo quer a natureza, cuidado com o que você vai fazer. Porque se eu pegar toda a área de entorno da humanidade, de pedra azul, por exemplo, e descaracterizar aquele lugar como uma área natural, daqui a pouco aquilo não é mais a área natural onde as pessoas queriam ir morar. Esse rompimento da fronteira do natural para o impactado tem que ter sempre um bom cuidado. E a lista pode dar esse fiel da balança. Olha, cuidado, porque esse lugar é um lugar rico de espécies ameaçadas. Aí depende muito de quem vai fazer essa interpretação da lista e que deve ter um conhecimento da ecologia. Perfeito. Sem dúvida. Mas, assim, a lista está aí para ser um fiel na balança. A voz dos bichos e das plantas está nessa lista. Mas nós temos um país de uma biodiversidade elevadíssima. Então, o Espírito Santo é recordista em número de espécies descritas nos últimos anos. A gente descreve 9,1 espécies por mil quilômetros de quadrados. O segundo lugar, isso nos últimos 30 anos, O segundo lugar descreveu 5,1. A gente é duas vezes maior do que o segundo lugar. Tem o segundo lugar. Rio de Janeiro. É o Rio. Se eu pegar só a espécie da Mata Atlântica, foi o Espírito Santo, foi o lugar onde mais se descreveram novas espécies de plantas. Por exemplo, isso é extremamente importante na atualização. Tudo isso que foi descrito de 2005 até hoje está fora. Sim. O conhecimento recente está fora das listas. Aquelas listas do Ruski, elas foram importantes aí nessa parte? São, são importantes. A mudança nomenclatural, ela ocorre ao longo do tempo. Então, atualizar as listas do passado é um dos papéis que a gente faz. Mas grande parte dessas listas do Ruski também já estão representadas nos acervos. Cláudio, parabéns pelo trabalho aí. E o Instituto, a Secretaria de Meio Ambiente, o secretário Aladim, o presidente do IMA, Sérgio Lucena, e outros componentes aí dessa organização que se faz agora para uma nova lista de espécies em extinção do Espírito Santo. Muito bom, muito bom. Vamos ao trabalho agora. Até o fim do ano teremos a nova lista. Ok. E o novo livro, provavelmente. E o novo livro, provavelmente. E o novo livro, provavelmente.